Não, 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 não vai embora, fique por favor Quantas vezes eu errei, mas confesso não sou nada Sem o teu amor Pra não sofrer, vou te esquecer Eu preciso dar um jeito em minha vida Volta pra mim, não faz assim Não vai mais ter que escutar minhas mentiras Tente entender Amo você A dor que estou sentindo Amo você Não me peça pra ficar Não adianta mais chorar Hoje mesmo estou partindo Não, 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 não vai embora, fique por favor Quantas vezes eu errei, mas confesso não sou nada Sem o teu amor Banda livre Inconfundível Pra não sofrer, vou te esquecer Eu preciso dar um jeito em minha vida Volta pra mim, não faz assim Não vai mais ter que escutar minhas mentiras Não, 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 não vai embora, fique por favor Quantas vezes eu errei, mas confesso não sou nada Sem o teu amor Não, 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 vai embora, fique por favor Quantas vezes eu errei, mas confesso não sou nada Sem o teu amor Não, 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 não vai embora, fique por favor Quantas vezes eu errei, mas confesso não sou nada Chega de mistérios, comente para mim Sempre fui sincera e você foi sempre assim Não me diz toda a verdade, você veio pra mim Fala que é sincero, mas seus olhos diz a mim É melhor dizer, todo mal que estou me fechando Saber, seja o que for É melhor dizer, que você não é tudo para mim Como eu pensei, você me enganou Não, não pode ser assim Vem ali, vem no seu ouvido Inconfundível, por dois e dez Meu amor, quero você só para mim Mostra-se sincero, que você só tem a mim Não me esconde a verdade, é melhor que seja assim Meu amor, eu quero ter você só para mim É melhor dizer, todo mal que estou me fechando Quero saber, seja o que for É melhor dizer, que você não é tudo para mim Como eu pensei, você me enganou Como vai ser, ficar sem você, sem ter a prova que eu quis Entregar, entregar meu amor, sem saber se eu vou ser feliz É melhor dizer, todo mal que estou me fechando Quero saber, seja o que for É melhor dizer, que você não é tudo para mim Como eu pensei, você me enganou É melhor dizer, que você não é tudo para mim É melhor dizer, que você não é tudo para mim Como eu pensei, você me enganou Não pode ser assim É melhor dizer, que você não é tudo para mim Por 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 que você mudou, não está mais afim Se eu te vi sofrer, meu amor não sei Pode me dizer onde eu errei Quero viver Preciso minha vida resolver Ah, meu amor Quero de hoje estou, o que hoje eu tenho Te juro que não mudou E que não está só E meu amor é maior Do que pode existir Não pense jamais Que te faço sofrer Porque te amo e não vou te esquecer Quero viver Preciso minha vida resolver Oh, meu amor Quero de antes Não, o que hoje eu tenho Quero viver Preciso minha vida resolver Oh, meu amor Quero de antes Não, o que hoje eu tenho Tchau Eu e a meu Deus Eu e a meu Deus É simples Eu e o que hoje eu tenho Quero viver Quero viver Me e a minha vida resolver Oh, meu amor Quero de antes Não, o que hoje eu tenho Quero viver, preciso minha vida resolver O meu amor, quero de antes, não o que hoje eu tenho E aí, Fortaleza! E aí, Fortaleza! Quero um homem, ele fale de amor Essa história apenas só começou Ao lado teu, por dentro de tudo eu quero estar Eu quero sempre essa amiga que você quer me amar E você quer estar feliz Quero amar você, como nunca me errei Quero me entregar, como nunca ninguém eu quis Eu juro pra vocês Quero um homem, que me faça viver Já cansei, eu não subordo mais Quero amar você, por dentro de tudo eu quero estar Eu quero sempre essa amiga que você quer me amar Quero amar você, por dentro de tudo eu quero estar Quero amar você, como nunca me errei Quero me entregar, como nunca ninguém eu quis Quero amar você, por dentro de tudo eu quero estar Quero amar você, por dentro de tudo eu quero estar Quero amar você, por dentro de tudo eu quero estar Eu juro pra você, por dentro de tudo eu quero estar Eu juro pra você, por dentro de tudo eu quero estar Alô Marquinhos Matos, chega mais! 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 Eu amo vocês! Alô Marquinhos Matos! Eu amo você! Eu amo você! Alô Marquinhos Matos, chega mais! 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 Vamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Pra você refletir e pensar E trazer tudo em outra paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar 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 Eu vejo você Preciso, meu amor Eu te quero, macho todo Vem pra mim Quero te amar Deixe pressa, meu amor Não me deixe sofrer mais Vem pra mim Quero te dar Minha vida, meu amor Com você Quero ficar Cadê o grito de Fortaleza? Eu faço tudo Pra ficar perto de ti Mas não é fácil Minha vida Minha vida, meu amor Minha vida, meu amor Com você Quero ficar Quero ficar Chora o bracinho pro céu E bate na palma E vai, vai Uh, uh Quero ficar 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 Fortaleza Sota a voz assim Arte pra mim Quero te amar Vem Quero ficar 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 Meu amor, com você quero eu ficar Só com você Com você quero eu ficar As coisas por aqui andam sem graça Meu anjo, vou vivendo por viver O vinho ainda está em sua casa Estou aqui amor, cadê você? Cada segundo sem te ver Aumenta o meu querer Não me deixe tão só Aqui E a paixão que essa paixão Me mata Meu coração Se sabe É impossível te esquecer Eu não consigo sem você Aqui Sai solidão Me larga Já não suporto a falta Está frio aqui, vem me aquecer Pega contigo, amanhecer Pra mim Na língua luz É simples e enxergo a funcionar Alô Marquinhos Marcos Quero ouvir vocês As coisas por aqui andam sem graça Meu anjo, vou vivendo por viver O vinho ainda está em sua casa Estou aqui amor, cadê você? Pergunta assim Cada segundo sem te ver Aumenta o meu querer Mas só me deixe tão só Fortaleza canta assim Vem Que essa paixão Vem Me mata Meu coração Te salva É impossível te esquecer Eu não consigo sem você Aqui Sou soledão Me larga Eu já danço Moura Tua falta Está frio aqui, vem me aquecer Pega contigo, amanhecer Pra mim Joga a mão em cima e baixo Joga a mão em cima 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 O que vou fazer neste mundo sem saber Por onde anda, onde tu está Viver neste mundo assim Sem ao menos poder te sentir E ao olhar para trás não quero ver A nossa história acabar Sempre vivemos estar Em cada instante não dá pra pagar Vou além do céu e o mar Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Que esse amor necessita pra sobreviver Vou além do céu e o mar Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Não vou te esquecer O que vou fazer neste mundo sem saber Por onde anda, onde tu está Viver neste mundo assim Sem ao menos poder te sentir Se por acaso não te encontrar Mas ao teu lado sempre estarei Com uma brisa no ar Canta forte Canta forte Vou além do céu e o mar Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Não vou te esquecer É-se-se-se-o-ar É-se-se-o-ar Vou além do céu e o mar Vou além do céu e o mar Eu preciso dizer Eu preciso dizer Não vou te esquecer Eu preciso dizer Eu preciso dizer Esse amor necessita pra sobreviver Eu preciso dizer Não vou te esquecer Eu preciso dizer Não deixe meu coração Viver sem você Nessa solidão Hoje alguém me disse que você Sem querer perguntou por mim Desfaçou pra não pegar mal Afinal, te entendo, não faz mal Você sabe que eu te amo Nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Eu só penso em te amar Não deixe meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte o amor Que renascerá Hoje alguém me disse que você Sem querer perguntou por mim Desfaçou pra não pegar mal Afinal, te entendo, não faz mal Você sabe que eu te amo Porque nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte o amor E renascerá Não deixe meu coração Não deixe meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte o amor E renascerá Sai do chão Volta o amor Sai do chão, volta o amor O que passou, passou Sei que magoado estou Só não posso, amor Viver assim e te amar desse jeito Lutei por muito tempo Pra segurar o nosso amor Manter essa paixão Queimando em fogo Você não quis me ajudar Pra que eu pudesse te amar Nossa história de amor Não poderia terminar Se você disser que volta pra mim Prometo te amar pra sempre Se você disser que pense em mim Quando é paixão A mãozinha pro céu e a voz lá em cima O que passou Alô, Fortaleza O que passou, passou O que passou, passou Sei que não tem jeito Esse amor invadiu todo o meu peito Lutei por muito tempo Pra segurar o nosso amor Manter essa paixão Queimando em fogo Você não quis me ajudar Pra que eu pudesse te amar Essa história de amor Essa história de amor Não poderia terminar Se você disser que volta pra mim Prometo te amar pra sempre Se você disser que pense em mim Toda paixão A mãozinha pro céu e a voz lá em cima Só não tem jeito Só não posso amor Um pedacinho Um pedacinho seu E se você deixar Quero um beijinho Te abraçar Te amar Só um pouquinho Cadê o brinco de Fortaleza? Uh! Bate na palma Uh! Que vontade que eu tenho de te amar E vejo a sua boca em te mostrar E a luz e o beijo tem muito mais E amar não é o bicho que você faz Eu não tenho motivos para te enganar Uh! Desde quando te vi Só quis te amar Eu queria um tempo só pra nós dois Não dá mais pra deixar isso pra depois Amor Me diga quanto tempo ainda tenho que esperar Não dá mais pra deixar essa vontade de você Eu quero te amar Te dar carinho Eu não vou arrancar um pedacinho seu E se você deixar Quero um beijinho Te abraçar Te amar Só um pouquinho Eu quero te amar Te dar carinho Eu não vou arrancar um pedacinho seu E se você deixar Quero um beijinho Te abraçar Te amar Só um pouquinho Sobe o braço Sobe o braço pro céu Eu não vou arrancar um pedacinho seu Eu não vou arrancar um pedacinho seu Eu não vou arrancar um pedacinho seu E se você deixar Quero um beijinho Eu não vou te abraçar Quero um beijinho Eu não vou te abraçar Quero um beijinho Simbora Simbora Chora o braço pro céu E bate na palminha E bate na palminha Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar Eu quero é transar Numa noite colorida A matéria ganha vida Eu não vou me solta É Me solta Se fazer pira Sou e a cama delira Se fazer pira Sou e a cama delira Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar Eu quero é transar Diz Uma noite colorida A matéria ganha vida Eu vou me solta É Me solta No ar Se fazer pira Sou e a cama delira Se fazer pira Sou e a cama delira Simbora Joga o bracinho Bate na palminha Vem! Uh! 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 Arriba! Límpa-nos! Alô, Ivanildo! Chega aqui, irmão! Alô, Fortaleza! Que prazer! Eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar Eu quero é transar Que coisa ainda! Uma noite colorida Uma noite colorida A matéria ganha vida Eu vou me soltar E solto no ar Vou te fazer pira Sonho e a cama delira Vou te fazer pira Sonho e a cama delira Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar Eu quero é transar Alô, Leonardo! Beleza! Eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar Eu quero é transar Simbora, Ivanildo! Joga o bracinho pro céu E bate na palminha, vem! E aí, Fortaleza! Tua vida, minha vida Tô num beco sem saída És meu ser És meu ser Minha mancha, moda antiga Companheira e amiga É você É você Num carro, em casa ou lá fora Eu te quero toda hora Aí, paixão Aí, paixão Colônidos, passos, beijos Fantasias e desejos Sedução A gente faz amor Como ninguém Que preconceito, sem medo Me faz tão bem Seu corpo tem magia Me dá prazer Trocada, cento e chaves Entre quatro paredes Eu e você Amor Oh Libranus! Pra você suba na fortaleza, beleza Uuuu Uma vida, minha vida, todo beco sem saída És você, és você Minha amante, a moda antiga, companheira e amiga É você, é você No carro, em casa ou lá fora Eu te quero toda hora Ai, paixão Ai, paixão Colôs lindos nossos beijos Fantasias e desejos Sedução Ai, paixão A gente faz amor Como ninguém Se preconceito sem medo Me faz tão bem Meu corpo tem magia Me dá prazer Traz cada sete chaves E entre quatro paredes Eu e você A gente faz amor Como ninguém Se preconceito sem medo Me faz tão bem Meu corpo tem magia Me dá prazer Traz cada sete chaves E entre quatro paredes Eu e você Me faz a melhor mulher Me pega, me toca E fala de amor Será que você me ama Do jeito que fala E trazes de amor Tomei Tomei As velhas promessas Que eu vim tu dizer Que eu me enchei emoção Me faz Me faz Me faz Me não tudo agora Em toda festa O meu grande amor Mostra o meu grande amor Com você ser feliz Quero tudo como quiser Tô feliz, realizada Dessa vez você foi demais Posso dizer que sim Me faz a noite mais louca Eu quero com você Igual nunca fiz Me faz Me pega, me toca E me fala só de amor Será que você me ama Do jeito que fala Me traz isso de amor Amei as velhas promessas Eu vim te dizer Feliz emoção Canta fortaleza Com você eu quero estar Quero tudo como quiser Quero tudo como quiser Dessa vez você foi demais Posso dizer que sim Quero ser a grande mulher Deixo esse amor pra você Eu quero estar Quero tudo Tô feliz E deixa eu ver se você foi demais Faço dizer que sim Faço dizer que sim Eu te procurei Pra falar de nós dois Quero você Quero você para sempre Sei que sim Sei que te enganei Mas peço perdão Sou do teu amor Dependente O amor Que existe Entre nós Paixão Tão ardente Vem 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 amor Vem 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 pra mim Vem 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 Eu espero Vem 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 Que pena acabou, você se foi de repente. O amor que existe entre nós, paixão tão ardente. Vem, vem amor. Vem, vem pra mim. Sei que o nosso amor nunca vai definir. Vem, vem pra mim. O amor que existe entre nós, paixão tão ardente. Vem, vem amor. Vem, vem pra mim. Sei que o nosso amor nunca vai definir. Vem, vem amor. Vem, vem pra mim. Vem, vem pra mim. Sei que o nosso amor nunca vai definir. Vem, vem pra mim. 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 Lembro que passei com você, não me arrependi Foi amor, depois de mesmo ter me ferido Deixá-lo de fora do coração Mas não me peça que eu te esqueça Mentir que não dá mais Não vem dizer que me esqueceu, não Eu preciso só saber Deixa o tempo me mostrar Mas eu preciso só te ver Vem me diz onde está você Aonde foi parar Preciso encontrar Hoje a vida é só você Por que se foi Eu preciso só saber Por que me deixou Mas lembro que passei com você, não me arrependi Foi amor, depois de mesmo ter me ferido Deixá-lo de fora do coração Por que me deixou Por que me deixou Volte agora de uma vez Se sempre te amei Vem me amar Vem te fez Espece o que passou Não me negue mais Não me negue mais o seu amor Eu preciso só saber Eu preciso só saber Deixa o tempo me mostrar Mas eu preciso só saber Mas eu preciso só te ver Me diz onde está você Aonde foi parar Preciso encontrar Preciso encontrar Preciso encontrar Mas a vida é só você Por que se foi Eu preciso só saber Por que me deixou Vem me amar Eu preciso só saber Eu preciso só saber Por que me deixou E essa é para os corações Apaixonados Banda Líbanos Dizem Por favor, não pense em despedida Temos que encontrar uma saída Esse amor que sinto por você É enorme, não deixe morrer Nosso amor é grandir demais Tem sabor, quero mais Não liguei para as paixões enchidas Precisamos viver nossa vida Beguei tanto tempo pra te ter Venho agora, não posso perder É paixão Pode até durar Tenho amor e muito mais Agora vou sobreviver Juntos de você Quem diria que a gente ia se entender Meu amor é seu Seu amor é meu Quem diria que a gente E a gente ia se entender Meu amor é meu Seu amor é meu Seu amor é meu Seu amor é meu Seu amor é meu E o amor é meu Meu amor é meu Meu amor é meu Meu amor é meu Te amo Te amo Viverei Só pra ti Vê se entende, nascemos para se ver Esse amor pra mim é viver E eu te peço com muita alegria Nunca deixe de viver a vida Esse amor que sinto por você Vai viver Vai viver Vai viver Vai viver Eu preciso tanto te encontrar Pra dizer que amo você Não aguento mais te esperar Não sei mais o que fazer Eu não tenho paz Isso só vai ter fim Só com você Só com você Eu penso a todo instante na gente Até todos os mais Só depende de você Vem dar uma chance pra nós Viver esse amor Eu não desisto jamais Eu não desisto jamais Só começou Algo me diz Não faz ser fácil Conquistar seu amor Não me deixe aqui tão só Eu procuro o melhor Pra ficar com você Quando eu olho pra você Não sinto meu corpo Eu não consigo te esquecer Você me deixa louco Eu não tenho paz Eu não tenho paz Isso só vai ter fim Se você Vem dar uma chance pra nós Viver esse amor Eu não desisto jamais Só com você Só com você Só com você Eu não tenho paz Não faz ser fácil Não faz ser fácil O que está seu amor Não me deixe aqui tão só Eu procuro o melhor Pra ficar com você E a galera Eu não tenho paz Isso só vai ter fim Só com você Eu não tenho paz Eu penso a todo instante Na gente Até porque mais Só com você Vem dar uma chance pra nós Viver esse amor Eu não desisto jamais Só começou Vem dar uma chance pra nós Viver esse amor Eu não desisto jamais Só começou Viver esse amor Viver esse amor Eu não desisto jamais Eu não desisto jamais Como sou de você Faça o tempo que ele não liga pra mim Faça o tempo que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi a viver, eu esqueci desse amor Ele aparece bem tarde e na noite me diz que voltou Quem é? Sou eu Quem é que você quer? Você É tarde, por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Para, este seu meu rosto, meu nome é sua casa e chega seu rumo Não consigo compreender Para, este seu meu corpo, meus surdos, meus fechos e todo meu mundo Estás mentindo, posso ver Fora isso, só que eu tenho pensado, não é capaz de dormir Não se surpreender Esqueça de mim que afinal vai esquecer Você tem experiência Sabe o que foi? Fui procurar emoções, por isso partiu Lá, 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 lá Eu buscando sensações que nunca senti Ao descobrir que isso tudo era só fantasias, voltei Mas na verdade o que eu quero e preciso é somente você Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pense em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Bora, esqueça meu rosto, meu nome é sua casa e chega seu rumo Não consigo compreender Bora, esqueça meu corpo, meus sonhos, meus fechos e todo meu mundo Estás mentindo, posso ver Bora, esqueça que eu tenho pensado, não é capaz de dormir Não se surpreender Esqueça de mim que afinal vai esquecer Você tem experiência Lá, 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 lá Vem dar livros Simbora Fortaleza, vamos cantar Livros Adeus Eu não quero mais falar Pense em mim Adeus Porque hoje sou eu que não quero mais você Bora, esqueça meu rosto, meu nome é sua casa e chega seu rumo Não consigo compreender Bora, esqueça meu corpo, meus sonhos, meus fechos e todo meu mundo Estás mentindo, posso ver Bora, esqueça que eu tenho pensado, não é capaz do e não se surpreender Esqueça de mim que afinal vai esquecer Você tem experiência Você tem experiência Bora, esqueça meu rosto, meu nome é sua casa e chega seu rumo Não consigo compreender Bora, esqueça meu corpo, meus sonhos, meus fechos Estás mentindo, posso ver Bora, esqueça que eu tenho pensado, não é capaz do e não se surpreender Precisa Precisa de mim que afinal vai esquecer Ah, se deixarei Pois é Lá, 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 lá É a Simplicência Chego for dagger, meu Vem lá, vre rows Uh!